E olha, uma marca que sempre inova e é pioneira em todos os segmentos é a Fiat. E a marca trouxe uma picape que inaugurou no Brasil um novo conceito de picapes e líderes de venda. Reunindo robustez, conforto, tecnologia e muita digeribilidade. Estou falando do Toro, essa picape que é líder de vendas e um carro que ganha uma nova versão, que ali é força, design, super arrojado e itens exclusivos, como bancos super sofisticados e confortáveis em couro marrom. Claro, nós fomos na gelta da Dom Avelar conferir todos esses detalhes, essa exclusividade e por que esse carro faz tanto sucesso entre as picapes. É com você, confira. Mais desejado entre as picapes e líder no segmento, o Fiat Toro vem se destacando. E ganha uma nova versão para acompanhar a versão Volcano, que é uma das tops de linha desse segmento. E nosso amigo Aldo Dantas vai falar dessa série especial que chegou aqui na concessionária, né? Isso mesmo, Aldo? É, aí foi o nosso grande presente para esse final de 2018, a Fiat Toro Range. Um carro diferenciado, um carro com acabamento de luxo. O que você queria, o que você precisava, os pedidos dos nossos clientes, veio nessa versão exclusiva do Fiat Toro. E um carro que é sinônimo de robustez, desempenho, é uma versão para atender todos os quesitos e qualquer terreno? É, é um carro que é líder do seu segmento, é líder das picapes e realmente a Fiat Toro, ela é um carro muito robusto, mas não deixando de lado o conforto, a segurança, né? E o requinte do carro. Sem contar na tecnologia, né? Exatamente, que hoje está sendo um grande diferencial dos carros da Fiat, no caso. O carro já começa os destaques da parte externa, dos estribos laterais, do Santo Antônio diferenciado, do engate de reboco como um item de série. Um carro que você tem a robustez e tem todo o conforto e um requinte de carro. Falando no requinte, no nível de sofisticação, a gente observa rodas diferenciadas, os detalhes cromados. No interior do carro, os bancos também são diferenciados com a cor marrom, tom mais caramelo, não é isso? É, é um carro que é uma picape que dá todo o requinte de um carro de luxo. Realmente ficou um contraste muito agradável para atender todos os gostos dos nossos clientes. Vale destacar o acabamento interno do carro, onde você tem um carro utilitário, um carro robusto, mas com requinte de carro de luxo. E outro detalhe que a gente chama a atenção é o nível tecnológico, vem com essa central multimídia, com todos os aplicativos e os controles todos na mão no volante do motorista. É, o destaque do sistema de som, som de última geração, com seis alto-falantes também. É, a questão do conforto da direção elétrica. Esse motor, um 2.0 turbo, com um campo de nove velocidades, uma tração que é atendida por demanda. Você está no 4x4 e entra na situação de 4x2 e ela entra automaticamente. Então é um carro muito confortável, é um carro prazeroso de dirigir, é um carro fácil de estacionar. Convido a todo o público, Fiat, que já conhece ou que não conhece, a fazer o test drive, porque realmente é um maravilhoso produto. E os números dizem por si, é o carro mais vendido do Brasil. Para alguns detalhes e a gente encerrar, a gente observa também que esse modelo, ele traz entre os diferenciais alguns mimos. Console refrigerado, vários porta-trecos, o console central com nível de acabamento também bem diferenciado e um câmbio de nove marchas, não é isso? É, e o espaço interno do carro em si. É um carro bastante confortável, realmente com toda a tecnologia embarcada. A parte externa pra essa versão Range, volta a dizer, os detalhes dos cromáticos que deixam o carro com bastante requinte. A chave presencial, que é um item de série pra essa versão, os estribos laterais, o engate. Então, é um carro robusto, um carro de passeio e um carro confortável. Bom, Aldo, então pra gente encerrar, vamos reforçar o convite pras pessoas virem fazer o test drive. Essa é uma versão especial. São poucas unidades pra quem gosta de exclusividade. Mas também a gente tem a versão Volcano, que é a top de linha, que tem alguns atributos que tem nesse carro. E como outras versões também desse carro que tá sendo líder de vendas. É, a Fiat pra linha diesel hoje, ela disponibiliza de três modelos. A Freedom, que seria hoje o modelo de entrada, mas já com câmbio automático de nove marchas. A Volcano, que era considerada a top de linha da linha Toro. E agora com essa linha exclusiva, uma linha de poucas unidades, que é a Toro Range. Que é um sucesso em vendas e tá em todas as lojas de Elta, pra você fazer o test drive, conhecer o veículo e sair por aí pelas ruas de Teresina e do Brasil com sua Fiat Toro. Fiat Toro Range, versões exclusivas, motor 4x4. Ideal pra você encarar todos os desafios. Se você precisa de um carro utilitário, mas que deseja todo o conforto de um SUV com itens exclusivos, pegada off-road com muita sofisticação. Passe qualquer J-Veículos concessionária Fiat de Teresina e faça um test drive nessa versão especial com séries e itens exclusivos. Lembrando que a Fiat, durante todo esse ano, teve como líder de vendas no segmento de picapes. Tanto a picape Toro, que acabamos de apresentar com toda a sua versatilidade, como também o Fiat Strada, que são mais de 15 anos também na liderança do segmento de picapes. Vale a pena você conhecer e usufruir de tudo que esse carro pode te proporcionar. Tá combinado?